Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, aqui é o professor Bruno e hoje eu gostaria de mostrar um comando no AutoCAD, que é o comando LayerState ou simplesmente LAS. O comando LAS permite você trabalhar fazendo a gestão das camadas. Então você consegue salvar um arquivo com as camadas existentes no seu desenho e aí você pode importar para um arquivo novo essas camadas. Seria como se fosse um template. Ou senão você pode, para o mesmo desenho, alterar as características da camada, por exemplo, na versão 1 vermelho, na versão 2 amarelo, tem infinitas combinações possíveis e aí você pode ter um LAS para cada tipo. Então eu vou fazer uma demonstração aqui para vocês entenderem melhor que eu quero dizer. Então eu tenho um desenho, que é um levantamento topográfico e se eu vier aqui na caixa de layers, eu tenho aqui vários layers. Cada layer tem sua cor, sua espessura. Então o que eu vou fazer? Eu vou digitar o comando LAS, LayerState e vou dar um Enter. Aqui eu já tenho um estado criado, que é o teste. Então eu vou deletar e aí eu vou criar um novo LayerState. Clico no New aqui e dou um nome. Então dou, por exemplo, aqui, opção 1, por exemplo. Opção 1, tá? Ok. E aí eu venho e posso exportar. Então eu vou vir aqui em exportar e aqui ele tem o formato de arquivo LayerState. LAS. Vou salvar aqui na pasta de downloads. Então eu vou salvar aqui como opção 1. Salvei e dou um Close. Agora vamos supor que, como é que funciona isso, né? Eu vou abrir um arquivo novo aqui. New. Estão voltando. Tem um arquivo novo. Tá em branco, não tem nada. E aí eu vou digitar LAS e vou vir aqui na opção Import. E aí eu venho aqui na opção e mudo para LAS, ponto LAS. Vou vir aqui na opção 1. Ok. Ele vai perguntar, quer restaurar? Sim. E olha que interessante, ó. Ele já carrega todos os Layers do arquivo que eu criei, tá? Então essa é uma função. A segunda função é a seguinte. Imagina que eu tenha esse arquivo e eu quero, por exemplo, mudar ele tudo para uma única cor. Então eu venho aqui. Vamos supor que eu quero colocar o desenho todo em verde, por exemplo. Selecionei todos os Layers. Ó. Alguns Layers estão forçados, né? Mas aí eu venho aqui de novo, digito LAS. E aí eu vou criar. Então eu vou criar aqui, ó. New. Então eu vou colocar opção 2. Verde. Certo? E aí eu clico, né? Ok. Agora vamos supor que eu quero voltar para a opção 1. Eu venho em LAS. Clico na opção 1. Olha que interessante. Entenderam? Ele automaticamente mudou a opção. Então eu posso criar diversas combinações. Por exemplo, lá eu só quero o Layer mostrando somente as curvas de nível e a rua. Então, por exemplo, eu venho aqui, ó. Tem essa curva. Tem essa curva, essa curva. E a rua, por exemplo. Opa. É que meu... Meu Layer ISO está configurado para... Não para congelar, sim. Para travar. Não quero. Então imagina a seguinte situação. Eu só quero deixar as curvas de nível e aqui o arruamento. Por exemplo, dessa forma. O restante está congelado. Então eu vou lá, digito LAS. E aí eu vou e salvo, né? New. Coloco opção 3. Toma descrição aqui. Aí eu posso colocar em descrição. Somente curvas de nível e arruamento. Está incompleto ali, mas só como exemplo, tá? Aí, beleza. Vamos por aí. Eu quero voltar para a opção 1. Venho no LAS. Ah, tudo verde. Ou só na opção 3. Então, na verdade, ele é um estilo de visualização. Imagina se você perder esse tempo, né? Toda hora ficar configurando aqui os deles, né? Congelando, descongelando, né? Congelando, descongelando. Então você pode criar, tá? Como eu falei, ele tem a função tanto de criar vários estilos de visualização, também como importar ou exportar, né? O estilo, tá? Se você ver aqui em LAS, ó. Ele tem opção. E aí se você clicar no botão Edit, olha que interessante. Aqui no botão Edit, você pode alterar aqui, ó. Os layers. Então, por exemplo, lá não. Eu quero, por exemplo, que o layer cota apareça. Eu quero que ele esteja na cor vermelha. E salvo. Olha que interessante. Aqui eu já alterei, né? Mostrou os pontos cotados. E aí você pode fazer quantos estilos você quiser. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.